Bom, e agora nós temos o prazer de conversar com o Pau Dernay Avelino, um dos grandes políticos do nosso estado, ele que gentilmente está nos concedendo aí a oportunidade de bater um papo de conversar nesta noite de sexta-feira. Vamos ver se ele está nos ouvindo. Pau Dernay, boa noite. Boa noite, Bob. Estou me ouvindo bem. Oh, está me ouvindo? Também estou ouvindo bem você. Pau Dernay, mais uma vez a Zona Franca de Manaus é atingida aí com uma notícia preocupante, né? O presidente Jair Bolsonaro editou na noite de ontem um decreto que zera a alíquota do imposto sobre produtos importados e altera também as tabelas de incidência sobre produtos industrializados para processos de bebidas não alcoólicas. E essa medida atinge duramente o polo de concentrados da Zona Franca de Manaus, que reúne grandes empresas de refrigerantes e bebidas no rol de indústrias incentivadas. A gente quer saber qual a sua opinião, o seu posicionamento diante desse decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Olha, essa é uma luta que já vem há muito tempo e eu me lembro que é a primeira vez que o governo federal tentou acabar com esse segmento industrial aqui no Amazonas em 1994, onde eu tive a oportunidade de salvar, foi a primeira vez, esse polo de concentrados de refrigerantes que o então secretário da Receita Federal, o Everardo Marcel, ele reduziu de 38 para 2% o IPI de concentrados de refrigerantes. Mas eu tinha muito prestígio, estava na Câmara do Deputado, conversei com o ministro da Fazenda, que era o Fernando Henrique. O Fernando Henrique mandou eu falar com o chefe da cabecinha de Jair Bolsonaro, na época, o Henrique Argrides, e eu simplesmente mandei arquivar aquele decreto. Então, não conheci. Mas, agora, o presidente Jair Bolsonaro, ele não ouve ninguém. O seu secretário, o seu ministro da economia, da fazenda, não ouve ninguém. Porque a gente fala as coisas, a gente explica qual a importância desses segmentos aqui no Manaus. E, de repente, eles baixam dois decretos. Um, num dia, reduzido a zero a líquido, um concentrado de refrigerantes. E, no outro dia, aumenta em 10% a redução do IPI para um número enorme de produto. Para você ter uma ideia, são 495 páginas de produto que teve o IPI reduzido. Agora, reduzir o imposto não é bom? É bom. Reduzir o imposto não é ruim. Mas, desde que essa redução de imposto vem a favorecer a população, não é o caso, o IPI é o imposto que garante a competitividade da Zona Freta de Manaus. Durantindo essa competitividade, esse IPI, ele se mantém com uma alíquota que vai até 35%, seja para produtos produzidos no Brasil, seja para produtos importados. Com essa redução de 35%, incluindo os produtos que são produzidos no Pólo do Estel de Manaus, nós vamos ter uma dificuldade muito grande. de pronto, eu quero te dizer, bom, que o segmento de informática, este perde completamente a competitividade de Manaus. E tem uma coisa, uma coisa que eu vou te falar aqui. Eles não serão produzidos no Brasil. porque, quando reduz o imposto em 35% do IPI, é reduzido também o IPI em importação. E isso barateia demais o produto importado. E não vai mais ser interessante para as empresas produzirem esse produto aqui no Brasil. Então, vão importar por onde quer que produza, mais barato, mais barato do que aqui no Brasil. Então, estou muito preocupado. Esse concentrado do IPI não consegue permanecer aqui em Manaus. Ele não vai para outro estado brasileiro, essa indústria aqui em portadas. Ela vai para outro país, como já foi a Pepsi Cola, melhor dizendo, para o Uruguai. A Coca-Cola totalmente vai para outro país também. E o que está acontecendo é que o governo do presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, estão dizimando essa indústria. Não estão fazendo nascer uma nova indústria, como é o conceito que eles estão entregando. Não, no contrário. Eles estão matando a indústria brasileira para que os produtos que aqui são produzidos possam ser importados. Infelizmente, essa é a realidade. Mas e agora, o que se pode fazer para reverter? Quando você acabou de falar para a gente que o presidente não ouve ninguém, Paulo Guedes também não ouve, os mais próximos tentam alertá-lo do que está acontecendo, porque, inclusive, o governo federal vai deixar de arrecadar um valor considerável por ano com essa redução e vai comprometer também o repasse para estados e municípios das regiões mais pobres, como nós aqui na região norte, também no nordeste e no centro-oeste. Mas nem isso entra na cabeça do presidente. Sabe o que eu acho que está por fora disso? É uma birra com os governadores e previdos. Eles atingiram exatamente o IPI porque o IPI é um dos impostos que são compartilhados juntamente com o imposto de renda e o imposto de importação com os estados e municípios. E a gente frequentemente ouve Paulo Guedes dizer que os estados estão abarrotados de dinheiro e não precisam de mais dinheiro. E eles estão fazendo isso para reduzir as receitas de estados e municípios. Porque são os únicos impostos compartilhados com estados e municípios através do fundo de participação de estados e fundo de participação dos municípios são IPI, imposto de renda e imposto de importação. Quando reduz o IPI, nessa proporção, está reduzindo mais de 30 bilhões de reais por ano. mais de 30 bilhões, repito, de reais por ano os recursos compartilhados com estados e municípios. Por que eles não compartilham as contribuições que não são compartilhadas, não entram nessa cesta, que partilham com estados e municípios? Porque eles querem atingir também os estados e municípios na sua arrecadação, na sua receita. Então, talvez aí o caminho seja uma judicialização conjunta assinada por prefeitos e governadores dessas regiões mais atingidas? Olha, a judicialização terá que ser feita. já foi feita pelo governo do Amazonas com relação àquele primeiro decreto e acredito que o governo do Amazonas deverá entrar com uma segunda para preservar os interesses do Estado do Amazonas e do Polo Industrial de Manaus. Uma vez que a nossa Zona Franca de Manaus faz parte da Constituição originária de 1988 e essa Constituição originária traz as garantias para a Zona Franca de Manaus seja para a sua existência seja para a sua competitividade e, além do mais, todas as vezes que nós fizemos as alterações de prazo nós não nos vemos no artigo original da Constituição. Então, não sabemos o que isso é importante e, portanto, tenho certeza que a única saída agora plausível é o Supremo Tribunal Federal. Tá certo. Muito obrigado pela gentileza. Conversamos com Paulo Dernay Avelino. Já podemos anunciá-lo como pré-candidato a deputado federal? Sim. Ok, então. Pode anunciar como pré-candidato a deputado federal e eu espero estar discutindo todas essas questões independente de ser ou não pré-candidato mas estarei discutindo como já estou fazendo nessas questões. Essa semana estarei em Brasília ficarei de segundo em Brasília em Brasília para tratar dessas questões para que a gente possa tentar buscar soluções para o Estado do Amazonas. Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza, Paulo Dernay. Ok, Bob. Um grande abraço e boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL